Esse é um assunto muito interessante, pra mim é um assunto novo no Shop Tour, mas é um assunto que a gente precisa encarar. É um assunto tão óbvio quanto a vida. Debilita às vezes, entristece muito, mas nada mais certo, aliás, uma grande certeza dessa vida é a morte. E pra isso, o Shop Tour tá indicando pra vocês um lugar em promoção pra jazigo perpétuo, que seria o cemitério Parque da Cantareira. Um cemitério que foge dos padrões convencionais, todo arborizado, muito bem localizado. Só pra você ter uma ideia, ele fica a 20 minutos do metrô Santana, tem ônibus até o local, tá? Nesse cemitério, você pode comprar pra sua família um jazigo perpétuo, a partir de 25 parcelas de R$290,00 fixos por mês. É um preço muito especial, em relação aos preços que você pode ver por aí, ele já tá defasado pelo menos uns 25%. Num cemitério como esse daqui, é difícil você encontrar e eles ainda têm vagas, ainda têm jazigos pra te vender. Então, entre em contato. Essa coisa de encarar a morte de fato é muito interessante, mas só faz isso uma pessoa bem prevenida, um bom chefe de família, uma boa chefe de família. E eu sei que você é inteligente e você consegue encarar isso. Então, presta atenção, você vai sair no lucro, fica mais fácil de pagar assim, você pode pagar 25 parcelas de R$290,00, sem nenhum problema, tá? Com tranquilidade, tranquilidade pra você e pra todos os seus familiares. Entre em contato, tem um monte de informações, sei que você deve estar cheio de dúvidas. E o plantão deles é 24 horas, todos os dias eles estão aqui pra te atender, tem uma equipe bárbara pra te dar informações. 267-4999 é o telefone, eu vou repetir, 267-4999. Pra sua tranquilidade, tem aqui, o cemitério Parque da Cantareira. Liga!